E como é que é revelar talentos para a natação paralímpica? Como é que você diz assim, olha, o cara vai lá nadar e você fala assim, não, esse cara é um cara bom. Pelo tempo? Tempo e funciona... Ou tem potencial? Como é que você descobre que o cara tem potencial para ser um atleta paralímpico? Que nem, dentro do CPB, dentro do CPB, eles têm a parte científica, que é mais importante. Então não é simplesmente no olhômetro que você... Então existem protocolos, existe toda a parte que ele vai observar, que ele vai saber para que o atleta vai melhor. De repente eu olho para o atleta, ou o atleta vai na competição e de repente ele não vai ser bom naquilo, na natação. Ele pode ser bom em uma cadeira de roda, ele pode ser um corredor. Então existem os protocolos científicos onde eles vão ver uma estatística. Olha, isso daqui você vai se dar para isso. Então não adianta você ficar correndo que você não vai dar certo, você vai ter que vir para fazer a natação. E lá é interessante que tem todos os esportes. Então eles vão passando pelos esportes, vão passando pelas escolinhas para saber o que ele vai se dar melhor. Então isso que eu ia te perguntar, porque muitas vezes ele tem um problema, que ele não consegue participar daquele determinado esporte, não é isso? Por isso lá nós temos as classificações. Então nós temos a classificação tipo de S na natação, de S1 a S14. Então cada atleta ele vai estar classificado dentro da sua patologia. Então não é porque ele, que nem o cego, ele tem o cego parcial e tem o cego total. Sim, isso aí é limitado. É limitado. Então daí eles vão, em cima disso daí, é que eles vão canalizando o atleta. Então cada um dentro da sua categoria. Então o tetraplégico, então eles vão fazendo as classificações. E assim vai seguindo. Mas é a mesma coisa numa escola. De repente você tem N alunos. Eles falam assim, você vai ser jogador de futebol. Vai lá, ele fica jogando futebol a vida toda e a hora que vê o finit dele, não era para o futebol, era para o vôleibol. Existe muito, a gente se perde muito isso devido aos protocolos. Eu digo isso no convencional, no olímpico, não no paraolímpico. Então lá eles já têm uma outra visão. Eles já trabalham dentro da parte científica. Para que você se dá melhor? De repente ele está lá nadando, ele não vai ser bom na natação nunca, ele vai ter que ir para o atletismo. Então é assim que funciona. Então, porque na verdade é o seguinte, a gente está falando de inclusão, mas esporte é ganhar. Esporte é competição e o cara tem que ser bom. Independentemente de se ele tem uma limitação ou se ele não tem, ele tem que ganhar. Exato. Então a gente está falando de inclusão, mas ao mesmo tempo a gente está falando de conquista. Se o cara não conquista, está fora. Porque ele vai conseguir viver no processo, porque assim, ele consegue mais patrocínio, mas é porque ele ganha competição. Como é que é trabalhar esse universo com esse pessoal? Aí é que entra o X da questão. É oportunidade. Que a partir da hora que você chega no CT, a partir da hora que você chega no CT, você é incluído. E essa inclusão, de repente, ela começa a entrar, isso daí é de uma forma natural, que ela vai entrar para o alto rendimento. Então, isso daí são coisas, naturalmente, que eles não sentem isso daí. O que eles querem é que eles sejam vistos de uma forma normal. Então, dentro do universo dele, ele não é diferente de ninguém. Ele pode. Isso daí que é o mais importante é o seguinte, ele pode. O que é o mais importante é o mais importante.